Pretinha hoje vai tomar banho Deixa eu filmar ela aqui Pretinha vai tomar banho Cadê a nenê? Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda E muito bem-vinda se já é de casa Bora pra mais um vlog? Hoje é domingo A gente levou a Pretinha pra tomar banho Um amigo nosso Que tem um local, né? Que lava, que banha o cachorro E a gente levou ela lá pra tomar banho E vamos já já buscar A gente foi sozinha, só eu, Isaías e ela mesmo E quando a gente for Buscar, eu mostro aqui de novo Eu tô aqui, Isaías foi bem ali Eu tô aqui esperando por ele E a Pretinha ficou lá Já já a gente volta nesse vlog Já vai deixando teu joinha Eu vou compartilhar o que a gente fizer nesse domingo Se inscreve no canal pra fazer parte da família E bora pra esse vlog Cuida! Olha só Tá tão cheirosa Olha de laço, viu? Ganhou um laço do Francine Pretinha Viu? Viu? Tá cheirosa Eu tô muito cheirosa, pessoal Pretinha Pretinha Cheirosinha Olha ali a cara dela Oh, cachorro Ela tá se educando Não fica mais pulando no carro Fica bem quietinha Quando eu peguei ela Ela quis chorar Quando eu abracei ela Tava com saudade, era? Cadê a neném? Cadê a neném? Tá tão cheirosa Pense Neném Tem minha bolsa aqui Pra poder pegar ela no braço Neném Cadê a neném? Olha o pelo brilhoso Cadê a nenenzinha? Pretinha Pretinha Viu? Viu? Eu tô cheirosa Eu tomei banho Pra ser shampoo Cortou as unhas A unha tava tão grande O Francine cortou as unhas dela Diminuiu o pelo aqui das unhas Toda princesa Né, neném? Vamos pra casa agora Eu tô pincheira Pessoal Eu tô muito pincheira Mas não para quieta Vai ficar aí no canto do papai? Ela não se é quieta Ei, bora se é quietar, né? Você não se é quieta, sua neguinha Olha o jeito Lá vem o papai Não abre não Vou pegar ela Cortar o cabelo Com o papai E ela tá na porta Ela fica na porta Esperando Eu tô na porta Esperando eles chegarem Eu fico com muita saudade Dessa família Eu fico com muita saudade Vou lavar roupa Domingue de lavar roupa também Lá vem o Luiz Ó, tem máscaras lavadas Pra semana Tem roupa já estendida Vou colocar mais roupa na máquina Vou colocar mais roupa na máquina agora Agora ele tem uma piscina Os olhos fechados pra surpresa Vai, senta, senta, senta Que delícia Gostou? Essa aí A delícia? O bicho Deu uma piscina Vai, relaxa Dá pra relaxar nessa piscina Que delícia O Luiz tem uma piscina Mamãe Tu gostou? Vai, se molha Deita assim, ó Pra trás É Vai Que coisa gostosa A pratinha veio olhar A pratinha veio olhar Tua piscina Tua piscina Tá mergulhando? Tá mergulhando? É mergulhado E o lado A pratinha veio ver a piscina Ela tava ruim Pera pra cá Tu gostou? Pra tirar a piscina do Luiz Ele Ei Agora vai tomar muitos banhos de piscina, né? Os brinquedos Agora tava pra brincar, né? Tava brincando com a panela, né? Agora Agora pode lavar os carros e tudo, né? Assim tá bom, né? Que delícia De delícia De delícia Já vamos tomar banho de piscina de novo Pense No presente que ele gostou Tem cartinha aqui atrás também, hein? Olha só Para carinho Meu amor Estou te enviando esses pijamas Foram escolhidos com muito carinho Deus abençoe seu lar Cecília Amém, Cecília Deus abençoe também seus negócios E que venham muitas vendas Em nome de Jesus A Bel tá aqui me ajudando Eu tô com um braço meio ruim Mas vai dar certo Pronto Agora vamos abrir aqui Olha só Que lindo Eu sei que tem um pro papai E um pra mamãe Velhinho vai me ajudar aqui a abrir Olha só Que lindo Ai, que lindo Olha Azul No tamanho é GG O tecido é muito gostoso Ai, meu braço Jesus E só assim, ó Cadê? Olha só Que lindo Muito confortável Muito confortável Muito gostoso Macio Resistente Tá, ó Bem forte E esse é o meu conjuntinho É o Baby Doll Tá, gente? Mas eles trabalham Também com pijamas Esse meu aqui é Baby Doll Mas também tem vestidos Bem lindos Super confortáveis pra você Que é mamãe Fica a dica aí de presente Agora pro dia das mães Manda esses stories Pro teu filho Pra tua filha Ó, filho Eu quero presente Da loja dentro de casa Eu vivo dentro de casa, né? Então quero pijama e lingerie Agora, agora Qual do papai? Vai Deixa ele abrir Quando ele chegar, né? Papai, abre Eu quero ver logo Papai é um Calção de dormir Bem confortável também Olha só Que coisa linda É um calção bem confortável Pra o papai dormir Tamanho EP aqui Bem gostoso, tá? Porque pra dormir Tem que ser bem confortável, né? Frouxinho Então é isso Agora fica aí Com o rio Onde eu mostro vestida Com o pijama, tá? Bom dia Segunda-feira Tá frio Deixa eu mostrar Eu vou finalizar o vlog Na segunda-feira Tá frio, ó O céu tá bem branco Tá bem frio aqui Ventinho Hoje tá ali Com a pretinha Pretinha cheirosa Enrola ela, enrola Enrola ela Que ela tá com frio Tá um pouco escurinho Porque é bem cedinho De segunda-feira E segunda-feira Deus abençoe Nossa semana Primeira semana De maio Né, Luíde? Os meninos estão dormindo ainda Papai foi trabalhar Trabalhar Foi E a gente vai finalizar esse vlog Né? Que o Luíde ganhou um presente Qual foi o presente que o Luíde ganhou? Parido Ele ganhou uma piscina Piscina Oi Tu gostou do presente? A pretinha tá cheirosa Ela tomou banho Vamos dar tchau pro vlog Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor E? Falou Pet Curta Diga assim Curta esse vídeo Deixa o joinha Compartilhe No Facebook Se inscreva no canal Como é o seu nome? Lidin Tchau Tchau Cuida Cuida